Apoiou total. A minha mãe sempre apoiou. Minha mãe aparecia comigo até hoje, né? Minha mãe... As pessoas gostam mais da minha mãe do que de mim, no meu Instagram. A minha mãe já deu um selinho no igão, sabia? Você acha que é só você que pega a mamãe? Eu pensei que eu vim pra cá e ela falou manda um selinho no igão. Um beijo pra você. Não vou chamar de senhora que ela não gosta. Não gosto. Dona Mills. Caralho, você já pegou a mãe dela? Mano, a gente tava até comentando. Foi num risadaria, mano. Foi algum desses eventos que sentava a galera. Aí o povo tava zoando. E propuseram um beijo dela com outro youtuber. Ela falou, ah, não. Mas no igão daria. Aí eu falei assim. Ah, selinho, mano. Foi selinho. Solteira, né, pai? Nas pistas.